A comunidade internacional concordou em fortalecer as proteções para 18 espécies ameaçadas de tubarões e raias. Entre estas espécies estão aquelas cujas barbatanas são usadas nas sopas chinesas. O acordo foi alcançado na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas da Extinção, em Genebra. Isto significa que os governos não podem importar carne a não ser que haja uma licença que diga que o governo que a exporta ou que caça estas espécies em alto mar confirma que é sustentável. Não é um sistema perfeito, mas até à criação do regulamento da CITES não havia qualquer regulação internacional. Isto não significa que as pessoas não a devam comer. Significa que não deve ser comercializada a não ser que seja sustentável. Mais de uma centena de países votou a favor da proibição da comercialização internacional da Lontra comum. Uma proposta sobre a Lontra cinzenta será debatida esta segunda-feira. Os votos têm agora de ser confirmados no Plenário até quarta-feira.